Se eu tivesse grana, eu tinha ido pra Guaramiranga Se eu tivesse força, já teria ganho essa moça E por mais que eu faça, não consigo fazer direito Se eu tivesse jeito Eu sou inglês, de Porto de Londres, só que eu trabalho com inglês Então eu presto serviço pra algumas empresas pra treinar pessoas em conversação Porto de São de Minas, Minas Gerais Tá fazendo o que aqui em Ribeirão? Compros, passeio e passaporte Eu vim pra cá com dois anos de idade Minha final da mãe, meu final do pai vim todos pra cá Até vou pegar uma pinga ali agora, nesse momento Tá aqui o dinheiro, vou pegar uma pinga, tem mais 20 aqui Tem, eu acho, 10 aqui Vou pegar uma pinga ali, vou tomar e vou dormir na pensão Na da Cláudia Nossa, que a menina é meu anjo, que a menina De verdade eu amo ela A gente, ela é, ela é, beça pai Ela beija minha mão, sabe? Beça pai, beija minha testa Agora hoje a gente, pegou dinheiro, cheio de mim Ó pai, não vem mais aqui, bebo não pai Eu vou beber, eu não vou lá não Não vou mais lá não E essa cidade, onde que fica essa cidade de Minas? Eu não conheço Eu não sou de Minas, é do Nordeste Paulista É pertinho de São Sebastião do Paraíso Mococa, Guaxupé E essas compras aí? Aqui é para os de gangas Tem até um Santo Antônio aqui para não realizar casamento O Santo Antônio e o casamento está para mim É A gente vai buscar um passaporte Porque ela vai para Jerusalém É Hoje eu estou vindo do São José de Rio Preto Eu estou aqui porque eu Hoje precisava usar esse modo de transporte É ônibus, né? Então eu estou aqui para trabalhar Para mim, pessoalmente, para viajar Tanto entre cidades ou países Você sempre acaba com mais conhecimento Então uma coisa vai despertar em você Você começa conversando com alguém Esse contato, para mim, ajudou muito a minha vida Eu creio que é tão importante para parar e dar tempo para alguém Você cresce, ele cresce Tanto que nós passamos um para o outro Tem estudos hoje também, cientificamente Que falando que a evolução humana Vem com esse contato Você bate um papo, fala de onde você está indo De onde você veio Com quem você conversou O que você sabe É conhecimento, né? É muito importante Música Música